Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem e hoje eu vim compartilhar com vocês um pequeno vídeo que eu fiz, foi de uma viagem que eu fiz na Páscoa e eu perdi, foi uma falha minha, eu perdi todas as filmagens da minha câmera, então eu consegui recuperar algumas no iCloud, nas nuvens do meu celular e resolvi recuperar as fotos e os pequenos vídeos que eu fiz e fazer um vídeo para vocês. É uma cidade no interior do sul do país, uma cidade muito linda, umas imagens maravilhosas, eu espero que vocês gostem, porque a minha intenção é mostrar as coisas bonitas que tem aqui na Nova Zelândia para vocês. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí